Vamos chamar a categoria Canal de Youtube Canal de vídeo Youtube Olha, eu queria convidar duas pessoas para entregar o prêmio O primeiro eu queria convidar o Almir representando a Hawaii de Termas Mentira, eu nunca consigo um convite Mentira, querido Olha Almir, que delícia Pensar que eu já bati um bom Tudo bem, Almir? Murção malhado, né? Delícia, você em casa Um dia com uma tobaína Obrigado pela sua presença Quanto mais assim, mais gostoso Fala aí Almir Boa noite pessoal, é um prazer estar aqui com vocês Obrigado Anderson Obrigado Silvete Oitava edição do Papo Mix Eu estou super feliz de estar aqui com vocês E parabéns porque eu nunca vi um prêmio tão político como esse nessa oitava edição Não tem como ficar fora Nossa, é incrível, eu estou muito satisfeito e muito orgulhoso por estar aqui presente E principalmente apresentando a parada LGBT de São Paulo Que esse ano teve como tema Não sei se vocês entendem Deixei só um minutinho, viu? Obrigada Desculpa, a gente já está Ai, a vizinha lá de cima Não, não tem como tempo, eu entendo isso Nós saímos com o tema de estonual resistência E isso que vocês estão fazendo hoje Estarem aqui juntos Se divertindo, comemorando esse oitavo prêmio Isso também é resistência Por mim, teria eventos como esse todo dia Todo dia do ano Porque é essa cara que a gente dá aqui nesse momento Que vai transformar a nossa orientação em luta e resistência Então obrigado por vocês estarem aqui Obrigado por esse prêmio Obrigado Silvete E obrigado pela menção do Menino Gay O canal do Youtube Que é parceiro nosso também Na parada, nas Nações da Parada Obrigado a menção do Eternamente Sou Que também é nosso parceiro Nas Nações da Parada Obrigado pela menção da parada O grito da diversidade de Adema Também, isso é resistência Enfim, pela votação que o bloco do Museu da Diversidade Será que ele é? Será que ele é? Também foi citado aqui entre os candidatos Então tudo isso são ações de resistência Então obrigado por tudo Obrigado por essas menções E é isso aí Silvete, antes da gente abrir chamar os indicados Eu queria fazer uma coisa Esse ano o público que indicou as categorias E quem foi participar da eleição E um dos nomes que foi muito indicado nessa categoria Foi o espuma com montila E como a Silvete estava aqui participando Eu queria chamar o Ricardo Gando Para vir para o palco também O Ricardo Lógico que veio Ah, meu diretor Pai o Ronaldinho Ele que dirige um amigo Conheci ele em cartola Que a gente vai voltar Nem que eu faça Tudo bom, Ricardo? Ricardo Almir Esses meninos aqui que eu não sei o nome É o Cadu Vamos Sem tomar Só porque é meu diretor Vamos ver os indicados Ah, é primeiro? É E os vídeos são esses Categoria Youtuber Canal de vídeo Vinícius Trevisano Matheus Comagá Vitor Nogueira Fala no Espósito Romulo Crica Claudio Smar Sim Deixa eu dar esse aqui Vem cá O Gamba já está aqui Mas antes eu queria agradecer O Gamba Fala alguma coisa também Viu? O Gamba eu conheci O Gamba eu conheci O Gamba Fala tem espuma com um monte É Mas antes de ele falar Eu queria falar Que essa pessoa eu conheci Quando eu fui fazer O musical Cartola Que foi o divisor de água Na minha vida E eu conheci o Gamba Ele fazia parte Faz Que Cartola É uma trilogia Que foi Cartola Dona Ivone Lara Que estreia agora em agosto E vem aí Alcione Direção E vai ser inscrito E dirigido Por Miguel Fala Bela E eu já estou fazendo Meus trabalhos Que é aula de canto Fala aí É um prazer Tomar com você Silvestre Primeiro vai estar no livro Depois vai estar no programa O programa já está Com mais de um ano no ar E começamos com um programa Com 10 mil inscritos Hoje a gente está chegando Em 50 mil A gente está muito feliz Com isso Vou com Montilla Toda segunda-feira No Youtube Às 20 horas Curte lá Também tem um outro projeto nosso Aproveitar para divulgar rapidinho Que é o projeto Transversando Que acontece no Sesc Belenzinho São algumas edições Agora dia 21 de agosto A gente está fazendo Mais uma edição lá Convido todo mundo Entrada Franca É um bate-papo Musical Com Tiffany Abreu Nara Couto E Icaro Kadosh Que está aqui também Um beijo querido Vamos ver o vencedor Da categoria Vinícius Trevisano Tudo bem Vinícius Olha esse cara Ah pulou Tem idade Se eu vou fazer isso É o Caio Tudo bem Olha A mulher toda trabalhada No branco também Caio também Tem um modelo assim Tudo bem Vinícius Chegou quando aqui? Fica aqui no meio Vamos fazer o retrato Retratista Vem Gamba Vem Não A patada não está catando não Por favor Ah então Eu queria agradecer Primeiramente A todas as pessoas Que votaram em mim Que são As pessoas que me acompanham E Ah Eu não me imaginava muito Ah Eu não vejo Então Eu não vejo E agradecer a todo mundo Que acreditou em mim E sempre me acompanhou Nos meus vídeos Sabe Porque a gente Que vive de Youtube Sempre está mudando Então eu queria Agradecer as pessoas Que nunca desistiram Das minhas mudanças E falar que eu sinto orgulho De ser quem eu sou E quem eu mostro ser No Youtube E está casado Ainda bem Ainda bem que não Mas põe no Youtube Isso Fala que estou solteira Já está Já Cachorra Vamos lá Obrigada Viu Já Obrigada Aplausos Prazer Viu Deixa eu agradecer Marcio Almi Obrigado Por estar com a gente Obrigado também Gamba Por estar aqui com a gente Beijo Viu Gamba Almi Convite Viu Obrigado